Marcos Dênis e Forró Pesão Mas olá, parou de forró, pra você curtir e balançar E tombechó Vai, vai, Marcos Dênis E quando eu toco o meu forró, é pras meninas balançar Vem, 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 morena, vem quebrar E quando eu toco o meu forró, é pras meninas balançar Vem, 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 morena, vem quebrar E quando eu toco o meu forró, é pras meninas balançar Vem, 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 morena, vem quebrar E quando eu toco o meu forró, é pras meninas balançar Vem, 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 morena, vem quebrar Quebra, morena, quebra, quebra, morena 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 Dança, Dança Ruivinha Dança, Dança, Dança Ruivinha Dança Ruivinha Quebra Galiga, Quebra, Quebra Galiga Quebra Galiga, Quebra, Quebra Galiga Quebra Galiga, Quebra Galiga Vai, isso é grupo da hora E um beijão E quando eu toco meu forró é pras menina balançar Vem, vem, vem morena vem quebrar E quando eu toco meu forró é pras menina balançar Vem, vem, vem morena, vem quebrar Quebra morena, quebra, quebra morena Eu disse dança ruidinha, dança, dança ruidinha Eu disse quebra galiga, quebra, quebra galiga Quebra Galega, quebra, quebra Galega Quebra Galega, quebra, quebra Galega Quebra Galega, quebra, quebra Galega E tome chato Isso é Marco 10 O novo sucesso do Brasil Vem comigo, bora! Marcos Dênis E forró bizarro Bora curtir, bora lançar Mais um sucesso E tome chato Isso é Marco Dênis O novo sucesso do Brasil E olha eu, olha eu aí de novo Junto e misturado com o meu povo E olha eu, olha eu aí de novo Pronto pra cantar para o meu povo E olha eu, olha eu aí de novo Junto e misturado com o meu povo E olha eu, olha eu aí de novo Pronto pra cantar para o meu povo Quem foi que disse que eu tinha fugido? Que eu tava esquecido, que eu tinha parado Cheguei mais pra perto, veja como estou Sorrindo e cantando, sempre preparado Deus está comigo Deus está comigo, nunca esqueça disso Meu compromisso aqui é com vocês Deus, muito obrigado por me fazer forte Sou um nordeste, no mundo de sorte Tô aqui outra vez E olha eu, olha eu aí de novo Junto e misturado com o meu povo E olha eu, olha eu aí de novo Pronto pra cantar para o meu povo E olha eu, olha eu aí de novo Tudo e misturado com o meu povo E olha eu, olha eu aí de novo Pronto pra cantar para o meu povo E olha eu, olha eu, olha eu aí de novo E esse é Marco Neves, o novo sucesso do Brasil Quem foi que disse que eu tinha fugido? Que eu tava esquecido, que eu tinha parado Cheguei mais pra perto, veja como estou Sorrindo e cantando, sempre preparado Deus está comigo, nunca esqueça disso Meu compromisso aqui é com vocês Deus, muito obrigado por me fazer forte Sou um nordeste, no mundo de sorte Tô aqui outra vez E olha eu, olha eu aí de novo Junto e misturado com o meu povo E olha eu, olha eu aí de novo Pronto pra cantar para o meu povo E olha eu, olha eu aí de novo Junto e misturado com o meu povo E olha eu, olha eu aí de novo Pronto pra cantar para o meu povo Marcos Dênis Iiii, forró pesado Mais uma lavada de forró Pra vocês curtir dançar Isso é Marco Dênis O novo sucesso do Brasil Então não me chove Eu vou para o forró e amanhecer no cabaré A noite inteira rodeado de mulher Eu vou para o forró e amanhecer no cabaré A noite inteira rodeado de mulher Olha eu vou para o forró e amanhecer no cabaré A noite inteira rodeado de mulher Eu vou para o forró e amanhecer no cabaré A noite inteira rodeado de mulher Se no forró tem mulher, no cabaré também tem Eu bebo com meu dinheiro e não é da conta de ninguém se no forró tem mulher, no cabaré também tem eu bebo com meu dinheiro, não é da conta de ninguém eu trabalhei e ganhei, por isso posso pagar tô bebendo e rabargando, o mundo pode se acabar eu vou para o forró e amanhecer no cabaré a noite inteira rodeado de mulher eu vou para o forró e amanhecer no cabaré a noite inteira rodeado de mulher olha que eu vou para o forró e amanhecer no cabaré A noite inteira rodeado de mulher Eu vou para o forró e amanhecer no cabaré A noite inteira rodeado de mulher E tudo em forró E esse é Marco Dênis, o novo sucesso do Brasil Vai, vai, vai Marco Dênis Eu vou para o forró e amanhecer no cabaré A noite inteira rodeado de mulher Eu vou para o forró e amanhecer no cabaré A noite inteira rodeado de mulher Olha que eu vou para o forró e amanhecer no cabaré A noite inteira rodeado de mulher Eu vou para o forró e amanhecer no cabaré A noite inteira rodeado de mulher Se no forró tem mulher, no cabaré também tem Eu bebo com meu dinheiro e não é da conta de ninguém Se no forró tem mulher, no cabaré também tem Eu bebo com meu dinheiro e não é da conta de ninguém Eu trabalhei e ganhei, por isso posso pagar Tô bebendo e raparigando, o mundo pode se acabar Eu trabalhei e ganhei, por isso posso pagar Tô bebendo e raparigando, o mundo pode se acabar Eu vou para o forró e amanhecer no cabaré A noite inteira rodeado de mulher Eu vou para o forró e amanhecer no cabaré A noite inteira rodeado de mulher Estão falando que eu sou desmatelado Eu só vivo embriagado e carro lotado de quimbra A vida é minha e eu exo como quiser Pra mim não falta mulher e dinheiro Não é problema Ontem mesmo eu tava bem chapado Sou do carro ligado curtindo no meio do povo De madrugada todo mundo se mandou De manhãzinha voltou e eu tô travada de novo Cada um tem o direito de viver como quiser E eu vou gastando dinheiro curtindo e tomando mer Cada um tem o direito de viver como quiser Eu vou gastando dinheiro curtindo e tomando mer Cada um tem o direito de viver como quiser E eu vou gastando dinheiro curtindo e tomando mer Cada um tem o direito de viver como quiser Eu vou gastando dinheiro curtindo e tomando mer Estou falando que eu sou desmatelado Estou falando que eu sou desmatelado E eu vou gastando dinheiro curtindo e tomando mer Cada um tem o direito de viver como quiser Cada um tem o direito de viver como quiser E eu vou gastando dinheiro curtindo e tomando mer E tome forró Bora curtir, bora dançar Isso é Marco Dênis, o novo sucesso do Brasil Ué, isso é Marco Dênis, e tome forró Marcos Dênis, e forró pesado Toma whisky, Red Bull, no posto de gasolina Nos braços da menina eu vou botando pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou embriagar Abrir o meu gravão pra galera balançar Toma whisky, Red Bull, no posto de gasolina Nos braços da menina eu vou botando pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou embriagar Abrir o meu gravão pra galera balançar Galera da latinha, bate palminha Galera do litão, levante a mão Convida espiriguete pra cair no forró O som automotivo com o Marco Dênis é melhor Galera da latinha, bate palminha Galera do litão, levante a mão Convida espiriguete pra cair no forró O som automotivo com o Marco Dênis é melhor Toma whisky, Red Bull, no posto de gasolina Nos braços da menina eu vou botando pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou embriagar Abrir o meu gravão pra galera balançar Toma whisky, Red Bull, no posto de gasolina Nos braços da menina eu vou botando pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou embriagar Abrir o meu gravão pra galera balançar Galera da latinha, bate palminha Galera do litão, levante a mão Convida espiriguete pra cair no forró O som automotivo com o Marco Dênis é melhor Galera da latinha, bate palminha Galera do litão, levante a mão Convida espiriguete pra cair no forró O som automotivo com o Marco Dênis é melhor E tome forró Isso é Marco Dênis, o novo sucesso do Brasil E tome shot Marcos Dênis E forró pensar Chega o fim de semana, eu saio pra curtir Vou beijar na boca, vou me divertir Doar com a mulherada, vou dançar forró Bora, 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 roxando o nó Chega o fim de semana, eu saio pra curtir Vou beijar na boca, vou me divertir Doar com a mulherada, vou dançar forró Bora, 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 roxando o nó Aqui é só zoeira, aqui é curtição Aqui é só pesado, aqui é batidão Se liga mulherada, nosso som é bom Paredão tá tocando, esse é o meu som Chega aí, chega aí Marco Dênis tá tocando, venha se divertir Chega aí, chega pra cá Marco Dênis tá tocando, mora, balança Chega aí, chega aí Marco Dênis tá tocando, venha se divertir Chega aí, chega pra cá Marco Dênis tá tocando, mora, balança Isso é Marco Dênis O novo sucesso do Brasil E tome forró Chega fim de semana, eu saio pra curtir Vou beijar na boca, vou me divertir Doar com a mulherada, vou dançar forró Bora, 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 roxando o nó Chega fim de semana, eu saio pra curtir Vou beijar na boca, vou me divertir Doar com a mulherada, vou dançar forró Bora, 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 roxando o nó Aqui é só zoeira, aqui é curtir o som Aqui é som pesado, aqui é batidão Se liga mulherada, nosso som é bom Paredão tá tocando, esse é o meu som Chega aí, chega aí Marco Dênis tá tocando, venha se divertir Chega aí, chega pra cá Marco Dênis tá tocando, mora, balança Chega aí, chega aí Marco Dênis tá tocando, venha se divertir Chega aí, chega pra cá Marco Dênis tá tocando, mora, balança Isso é Marcos Dênis, o nome dele é Fábio Teclas e Tome Sucesso Marcos Dênis e Forró Pizar Chegou o fim de semana, saiu pra curtir, caiu na bagaça, não tô nem aí É dia de zoeira, é pura curtição, abre o som do porta-mala e aumente o paredão Chegou o fim de semana, saiu pra curtir, caiu na bagaça, não tô nem aí É dia de zoeira, é pura curtição, abre o som do porta-mala e aumente o paredão Tá cheio de gatinha, fiquei ligado com o som batendo forte, as mina do lado No meio da zoeira, aqui estou com o som batendo forte e a galera conquistou Isso é muito bom, isso é muito bom, todo mundo tá dançando no barulho do meu som Isso é muito bom, isso é muito bom, todo mundo tá dançando no barulho do meu som Isso é muito bom, isso é muito bom, todo mundo tá dançando no barulho do meu som É dia de zoeira, é pura curtição, abre o som do porta-mala e aumente o paredão Tá cheio de gatinha, fiquei ligado com o som batendo forte, as mina do lado No meio da zoeira, aqui estou com o som batendo forte e a galera conquistou Isso é muito bom, isso é muito bom, todo mundo tá dançando no barulho do meu som Isso é muito bom, isso é muito bom, todo mundo tá dançando, é assim que fica bom Isso é muito bom, isso é muito bom, todo mundo tá dançando no barulho do meu som Isso é muito bom, isso é muito bom, todo mundo tá dançando, é assim que fica bom Bora gostar, bora dançar, isso é Marco Dênis e Tombe Forró Quando a gente toca a mulherada fica louca, louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca, louca pra beijar na boca Segura essa batida, escuta essa pancada, é Marco Dênis sacudindo a mulherada E venha no swing do meu chotão, é Marco Dênis sacudindo o forrozão Segura essa batida, escuta essa pancada, é Marco Dênis sacudindo a mulherada E venha no swing do meu chotão, é Marco Dênis sacudindo o forrozão Ninguém vai ficar parado, a galera tá dançando, tá curtindo o swingado Eu fico olhando daqui, as gatinhas tão dançando, tão bebendo, tão curtindo Quando a gente toca a mulherada fica louca, louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca, louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca, louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca, louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca, louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca, louca pra beijar na boca Segura essa batida, escuta essa pancada, é Marco Denis sacudindo a mulherada E venha no swing do meu chatão, é Marco Denis sacudindo o forrozão Segura essa batida, olha essa pegada, é Marco Denis sacudindo a mulherada E venha no swing do meu chatão, é Marco Denis sacudindo o forrozão Ninguém vai ficar parado, a galera tá dançando, tá curtindo o swingado Eu fico olhando daqui, as gatinhas tão dançando, tão bebendo, tão curtindo Quando a gente toca a mulherada fica louca, louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca, louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca, louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca, louca pra beijar na boca E todo sucesso, bora gostir, bora dançar, isso é Marco Dênis E todo sucesso, bora meu amigo Elton Kenes Tamo junto e misturar, bora, bora Bora, faz um sucesso pra você curtir dançar E tome forró, Marcos Dênis E forró bizarro Eu tô chegando na balada, na maior animação Aumento o som aí, eu quero ouvir o pancadão Eu tô chegando na balada, na maior animação Aumento o som aí, eu quero ouvir o pancadão Se liga aí gatinha, nesse swingão Quando eu abro o porta-malas, piriguete sai do chão O barulho é cabuloso, meu som é de primeira Com os piriguete eu vou dançar a noite inteira O barulho é cabuloso e o meu som é de primeira Com os piriguete eu vou dançar a noite inteira Vem gatinha, se liga piriguete Vem a dançar no swingado do moleque Vem gatinha, se liga piriguete Vem a dançar no swingado do moleque Vem gatinha, se liga piriguete Vem a dançar no swingado do moleque Vem gatinha, se liga piriguete Vem a dançar no swingado do moleque Eu tô chegando na balada, na maior animação Aumenta o som aí, eu quero ouvir o pancadão Aumenta o som aí, eu quero ouvir o pancadão Se liga aí gatinha, nesse swingão Quando eu abro o porta-malas, piriguete sai do chão O barulho é cabuloso, meu som é de primeira Com os piriguete eu vou dançar a noite inteira O barulho é cabuloso, meu som é de primeira Com os piriguete eu vou dançar a noite inteira Vem gatinha, se liga piriguete Vem a dançar no swingado do moleque Vem gatinha, se liga piriguete Vem a dançar no swingado do moleque Vem gatinha, se liga piriguete Vem a dançar no swingado do moleque Vem gatinha, se liga piriguete Vem a dançar no swingado do moleque Marcos Dênis e Forró Pizarro Esse é Marcos Dênis, o novo sucesso no Brasil E o Tomechão Vou fazer uma festa, vai rolar piseiro Já passei o zap, convidei meus parceiros Comprei a bebida, convidei a mulherada Sei que vai rolar, até de madrugada Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada Aqui tem Xandão, tem Absoluts É tipo o Pembá, é o que as novinha curta Piseiro tá garantido, se tem hora pra parar Ao som do Marcos Dênis até o dia clarear Sei que vai rolar, até de madrugada Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada Sei que vai rolar, até de madrugada Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada Já passei o zap, convidei meus parceiros Comprei a bebida, convidei a mulherada Sei que vai rolar, até de madrugada Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada Aqui tem Xandão, tem Absoluts É tipo o Pembá, é o que as novinha curta Piseiro tá garantido, se tem hora pra parar Ao som do Marcos Dênis até o dia clarear Sei que vai rolar, até de madrugada Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada Sei que vai rolar, até de madrugada Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada Sei que vai rolar, até de madrugada Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada Sei que vai rolar, até de madrugada Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada Marcos Dênis e Forró Pesá Hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro Hoje eu tô de boa, hoje tem desmanteiro Hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro Hoje eu tô de boa, hoje tem desmanteiro A mulherada louca com um copo na mão Descendo até embaixo ao som do batidão A mulherada louca com um copo na mão Descendo até embaixo ao som do batidão Eu disse vai, vai, vai descendo até o chão Novinha, vai descendo ao som do batidão Eu disse vai, vai descendo até o chão Novinha, vai descendo ao som do batidão Eu disse vai, vai, vai descendo até o chão Novinha, vai descendo ao som do batidão Eu disse vai, vai descendo até o chão Novinha, vai descendo ao som do batidão Hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro Hoje eu tô de boa, hoje tem desmanteiro Hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro Hoje eu tô de boa, hoje tem desmanteiro Hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro Hoje eu tô de boa, hoje tem desmanteiro Hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro Hoje eu tô de boa, hoje tem desmanteiro Bora! E tome só! Esse é Marco Dens, o novo sucesso do Brasil Vem comigo! Hoje eu vou gastar dinheiro Hoje eu vou gastar dinheiro Eu vim aparecendo lá o som do batidão Hoje eu vou gastar dinheiro Hoje eu tô de boa Hoje tem desmantelo Hoje eu vou gastar dinheiro Hoje eu tô de boa Hoje tem desmantelo E tome forró Marcos Dênis E forró pesar Mais um sucesso Precisa curtir dançar E tome forró Bora meu amigo DJ André Do estúdio e mais interativo E tome chão Tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando E quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando E quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando O dia nos fregar Eu já fiquei sabendo Que ele tá dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Chupo você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Chupo você todinha E você gostou Tu vamos embora amor Deixa esse cara por favor Tu vamos embora amor Deixa esse cara por favor Tu vamos embora amor Deixa esse cara por favor Tu vamos embora amor Deixa esse cara por favor Bora que é sucesso meu irmão Esse é Marco Dennis E tome forró Tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando E quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando E quero só você Quase pobre não é seu marido Que está procurando Via nos pragar Eu já fiquei sabendo Que ele tá dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço te laranjinha Eu te faço te laranjinha Chupo você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço te laranjinha Chupo você todinha E você gostou Vamos ele Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Bora que é sucesso E tome shot Tome shot Música